Chama na paisagem do momento Você tá doido o motoxone Tá parecendo uma praia O açude cheio Aí tá certo Bora major Aí mora em Lemueira Aí caminha, ele vai pra glória e volta Todo dia, todo dia Cê tá doido, hein Bonito demais Vou tomar um banho Ah, vou tomar um banho Digna Né, Lenda O cara ali, ó Pegou todo peixe, vai levando na bicicleta A galera cheia Boeiro Terra do Limão Passando a Lagoa do Carmo Uma terra de galo cego Cê tá doido, motorista Já tá começando a chover Aquela chuvinha Pra baixar a poeira Olha, que grossa Vamos ali em Pautalha Finalizar as entregas O limueiro já ficou no retrovisor Passando agora Água do Carmo Vamos lá pra frente Carpina Depois pautalha Depois pautalha Meio-dia Meio-dia Prova do almoço Garlet do Aniquina Então disse o armazém Acho que é Japão E com o namoro Armazém, supermercado É todo meu nome Do Japão Carpina no caos Aqui não tem inveja De recife, não Engarrafamento É a mesma coisa Cê tá doido, motorista Tudo parado Olho, olha, dá-digo Tá doido, almoço Todos fiquem gijando Olho, é almoço Adulia ING É É É É É Eita, carrozinho, uma bomba da Ford, sentada, mas choveu bastante, vai tentar escorrer, Vamos pegar 408, duplicada, aí as coisas melhoram.. O tapetão R-408 Aqui fica nessa situação Engarrafando Caraca, Oyama Recife Lá do Recife está chovendo bastante A gente está no verão, parecido com o inverno O bit-truck do amanhã Feitador Agora pegar o tapetão BR-408 A agonia é só ali, carpina Passou o carpino, as coisas melhoram O tempo fechou agora Previsão é chuva o resto da vinha Previsão é chuva o resto da vinha Olha aí Olha aí A agar do Isoca aí A agar do Isoca A agar do Isoca A agar do Isoca Que é a zona da mata, se chove aqui, mas esse dia já está chovendo a mais do limite. A ventona do homem aí. Tem uma moto que encosta tudo e vai estirar. E nada. O motoqueiro é anti-chuva, o escuro já está encodidando. Se não se molha tudo. Já, pide o escuro retrovisor, mas não se engana e pauta a alho. Pauta a alho pernavola. Estona de boa aí. Pauta a alho aí na visão panorâmica. Sim, tá doido. Ele está chovendo forte, olha. Mas ele já está escorrendo na pista. A tensão tem que ser a tensão redobrada. Porque não, o camarada está um arrotado na grana. O garoto dessas cozinhas de água é um perigo. O cara voltou ali para descer para o armazém, mas desistiu. Desceram só o mar. Chegamos em Pau Dália. Finalizar aqui as entregas. E o lendo a cambrilou. Mimiu. Aumentou a média da viagem. Esse aqui está doido, mano. Chorrendo, chorinha boa. Vamos comer aqui da roda 238. Esse aqui está doido, mano. Deus abençoe a todos. Tudo de bom. Vamos tomar um pedacinho do vídeo aqui para finalizar. Vou mostrar aqui a ponta que a gente passa por cima. A gente vem com oelhado, caralho. Boa. Se ele está doido aí. Se ele está doido aí. Se ele está doido aí. Se ele está doido aqui. gostar por aqui, meu brother esse caminhão encostar, eu não sei, se você corre também a vaga dele pau, dá-lhe meu amor finalizando aqui mais um vídeo juntamente com lenda viva, diretamente da Vila Santa Luzia o homem dos dentes de alumínio brilha mais de que roda de alumínio sim, tá?